O Congresso Nacional aprecia nesta terça-feira o veto da presidenta Dilma Rousseff ao projeto de lei que autoriza o reajuste de até 78% nos salários dos servidores do Poder Judiciário. De acordo com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o impacto desse reajuste seria de R$ 25,7 bilhões em quatro anos e de R$ 10,5 bilhões por ano a partir de 2018, o que, segundo ele, seria incompatível com a estabilidade fiscal e com o esforço do governo para promover o reequilíbrio das contas públicas. Paralelamente, o Ministério do Planejamento e o Supremo Tribunal Federal chegaram a um acordo sobre um reajuste escalonado dos servidores do Poder Judiciário de 41,47% distribuídos em quatro anos. Essa proposta tramita no Congresso Nacional. Atualmente, há mais de 117 mil servidores do Poder Judiciário, entre ativos e inativos, que vão ser contemplados com o reajuste. De Brasília, João Pedro Neto.